Havendo um nome legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Serginho, com todo respeito, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 18ª sessão extraordinária, ordinária, desculpa, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 48 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expédio inicial. Com todo carinho, nosso deputado Serginho, mas é o nosso deputado Sérgio Fernandes, com a palavra. Vossa excelência, dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham na TV Alerj, a todos que estão em seus gabinetes. Presidente, deputada Lucinha, o que me traz aqui no dia de hoje, em clima de luto, em virtude dos fatos ocorridos na data de ontem, na cidade de São Paulo, onde uma professora, Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, sofreu violência e veio a óbito dentro de sala de aula. Isso é muito triste. A gente, aos familiares, deseja aqui a nossa solidariedade. Ainda tivemos duas outras professoras que atuaram imobilizando o aluno que desferia as agressões. E ontem foi um dia de tristeza e, ao mesmo tempo, de reflexão. E é justamente essa reflexão que a gente vem aqui no dia de hoje fazer para que possa ficar registrado a importância da segurança nas nossas unidades escolares. e falo aqui, em especial, das mais de 1.200 escolas estaduais nos municípios do estado do Rio de Janeiro. A gente precisa fazer uma reflexão e buscar ações concretas. Porque quantos e quantas professoras diariamente não sofrem e estão sofrendo a agressões físicas, a agressões psicológicas dentro das nossas unidades estaduais. Isso é muito preocupante. Como se não bastasse os baixos salários, como se não bastasse a não aplicação do piso nacional do magistério, como se não bastasse a não recomposição salarial desses profissionais de educação. Cada um deles, diariamente, sofre algum tipo de violência física, algum tipo de violência mental e psicológica. E a gente precisa olhar para esses profissionais de educação com muito carinho, com muito zelo, dada a importância que cada um deles tem dentro do processo educacional. Também precisamos olhar para os nossos alunos, para as suas fragilidades emocionais. E esse olhar deve ser do poder público. O poder público precisa ser cobrado diariamente a atuar não só no processo pedagógico, mas em tudo aquilo que envolve um ambiente escolar. A escola só atinge a sua plenitude quando todos os atores se fazem presentes. E, para isso, temos que ter um olhar atento na questão da segurança das nossas escolas. E aqui, presidente, deputada Dani, que acaba de assumir, eu posso falar com muita propriedade de quem visita e tem o conhecimento do chão da escola no estado do Rio de Janeiro, que dialoga, que conversa, que busca informações todos os dias de como está a nossa rede estadual. E quando a gente faz uma análise no quesito segurança, eu posso aqui afirmar que nós temos um número muito pequeno de porteiros terceirizados. Temos escolas que sequer porteiro tem, que cabe aos diretores ou qualquer outro servidor ali disponível cumpre esse papel de abrir o portão, de fechar o portão, de controlar o fluxo de alunos e de pessoas na escola. Temos um número muito reduzido e é importante lembrar que nós temos escolas em tempo integral, importante lembrar que nós temos escolas em três turnos. As escolas que funcionam no turno da noite normalmente encerram as suas atividades às 22 horas, às 22h30. E cabem, muitas das vezes, às nossas diretoras esse papel de abrir o portão, controlar o fluxo, fechar o portão, e encerrar a escola. Falo aqui também de uma categoria ao qual eu tenho um carinho, um respeito e uma admiração enorme, que são os inspetores de alunos. Aqueles que devem estar dentro das unidades escolares garantindo o respeito, a disciplina, a hierarquia. E nós temos hoje aproximadamente meio inspetor de aluno para cada unidade educacional no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, nós não conseguimos ter, no mínimo, um inspetor de aluno por unidade. Isso é muito grave. A gente precisa rever também essa política de segurança pública, política de segurança das nossas unidades, para que fatos como esse não aconteçam. E muitas das vezes eles acontecem, presidente Dani, só que não são divulgados pela imprensa. E a gente sabe que isso acontece diariamente. E a gente precisa estar tendo uma atenção toda especial para porteiro, para inspetor de aluno, e para tudo aquilo que possa ajudar e contribuir na segurança de uma unidade escolar. até mesmo algo que não acontece desde 2018, a entrega de uniforme para os nossos alunos. Porque o uniforme é uma maneira de identificar o aluno. É uma maneira de controlar a sua entrada e a sua saída da unidade escolar. Quando não se tem uniforme, esse controle se torna muito ineficiente. e hoje nós não temos nem quem controle, como também não temos o uniforme. A gente precisa avançar nisso. A gente precisa discutir, cobrar e fiscalizar ações que tenha como objetivo garantir a plena segurança das nossas unidades escolares. para que não tenhamos aqui no estado do Rio de Janeiro fatos que nos entristecem como que aconteceu no dia de ontem. E mais, além da questão da segurança, é preciso um sério debate, deputada Dani, que preside o expediente inicial no dia de hoje, sobre a saúde mental dos nossos professores e alunos. A gente precisa compreender essa nova realidade, principalmente após um período de pandemia, onde os nossos alunos cada vez mais sofrem crise de ansiedade. A gente precisa de ter um apoio nas nossas unidades escolares para que possa diagnosticar fragilidades emocionais tanto nos professores quanto nos nossos alunos. A presença de psicólogos, a presença de assistente social, o ambiente escolar nos dias atuais, ele tem uma responsabilidade enorme. Os pais hoje entregam para a escola mais do que a função de educar o português, a matemática, a história e a geografia. Muitas das vezes cabe à escola, ao professor em sala de aula, à direção, o papel também de educar. E o que se faz hoje é tão somente cobrar dos professores, cobrar da direção e não fornecer qualquer elemento de suporte. Quando a gente fala de saúde mental dentro das nossas escolas, um olhar atento para esse tema é entender os professores que sofrem de depressão, os nossos alunos que vêm sofrendo constantemente com crises de ansiedade para que a gente possa ter controle de fato de tudo aquilo que acontece dentro de uma unidade escolar. E quando a gente vai perdendo o controle, quando a gente vai deixando de ter ações propositivas para essas situações, o que nós temos são unidades escolares totalmente vulneráveis em todos os sentidos. Então eu queria aqui chamar a atenção mais uma vez desse parlamento, da comissão de educação, do executivo estadual, para que a gente tenha um debate e mais uma vez um debate com propostas concretas e planejamento de ação, para que a gente não venha aqui por diversas vezes lamentar situações como a perda de uma vida de uma professora de 71 anos em sala de aula, uma vida dedicada ao magistério. Um crime cometido por um aluno que foi mobilizado por duas outras professoras a gente precisa pensar e buscar ações concretas sobre isso. É um tema que eu trago aqui hoje num momento de muito luto, de muita tristeza, mas a gente precisa deixar registrado que mais uma vez o estado do Rio de Janeiro e aqui eu reafirmo a fala, a disposição e a intensidade que a nova secretária de educação vem tendo à frente da Secretaria Estadual de Educação, mas a gente precisa começar a solucionar esses problemas. Os problemas são inúmeros e a gente precisa buscar essas soluções. Então eu queria nessa minha fala de hoje externar toda a minha solidariedade aos familiares da professora Elisabeth, que nós possamos diante desse fato mais uma vez fazer uma séria reflexão e buscar ações concretas dentro desse parlamento e dentro do executivo estadual para que tenhamos o olhar pedagógico que é fundamental, o olhar administrativo, o olhar de infraestrutura, mas precisamos e devemos ter também um olhar de segurança nas nossas unidades escolares e ter um olhar e ações concretas para que a gente possa cuidar da saúde mental dos nossos professores e dos nossos alunos e a gente só consegue avançar se a gente tiver suporte do Estado e o nosso papel aqui no parlamento é estar cobrando do poder público que ele cumpra com o seu dever de garantir toda a tranquilidade necessária em todas as mais diversas vertentes que incidem sobre o ambiente escolar para que a gente tenha a escola funcionando na plenitude e para que a gente tenha a educação cumprindo o seu papel fundamental feito através desses profissionais que dedicam uma vida no papel de ensinar de fazer com que nossos alunos aprendam tenham asas e possam voar e trilhar o seu caminho de vida com muito êxito são essas as minhas palavras no expediente inicial no dia de hoje muito obrigado agradeço ao deputado Sérgio Fernandes chama a próxima oradora inscrita deputada nobre deputada Lucinha boa tarde a todos os deputados e deputadas a nossa amiga Dani Monteiro que preside os trabalhos no dia de hoje ao deputado Sérgio Fernandes que usou da palavra concordo com o mundo com o seu pensamento temos que investir em educação pena que o governador não pensa nisso que se pensasse já tinha regulamentado a questão do piso salarial dos professores coisa que eu não faz mas o que me traz aqui hoje nesse primeiro momento expediente inicial é para dizer que hoje foi a segunda reunião da audiência pública da comissão de saneamento ambiental todos sabem que no passado eu fui presidente dessa comissão nós conseguimos impulsionar muitas questões que dizem respeito a questão da concessão de serviços de água esgoto hoje sou membro da comissão estive presente na reunião de hoje semana passada nós ouvimos águas do Brasil e hoje nós ouvimos a empresa Iguá que ganhou a concessão do lote mais cobiçado por todos os empresários da área que é o lote de Jacarepaguá Barra da Tijuca aí botaram duas azeitoninhas ali para não dizer que estava só um lote maravilhoso botaram Pati de Alferes e Miguel Pereira que somado as duas juntas não dá mais de 25 mil habitantes então grosso mesmo é Jacarepaguá Barra aquele entorno da Barra como um todo de Jacarepaguá e ouvimos os representantes da Iguá e eu tive oportunidade de fazer algumas considerações que essa comissão apresida pelo deputado Jari hoje ele não esteve presente foi um falecimento na sua família ele não pôde estar presente quem tocou a audiência pública hoje foi o deputado Léo Vieira eu e mais o deputado o Caiado chegou depois não faz parte da comissão mas eu o convidei por se tratar do tema da região dele e mais o deputado Renato Renato e nós tratamos da questão tão importante que é a área lá de Jacarepaguá também a Iguá Saneamento foi criada em 2017 e hoje está presente em 39 municípios e em 6 estados considerando o segundo mais valioso leilão o bloco 2 engloba 19 bairros da zona oeste da capital e de 2 municípios os bairros da capital Barra da Tijuca Camorim Cidade de Deus Curicica Freguesia Gardena Azul Grumari Itaiangá Jacarepaguá Joá Praça Seca Requeiros Bandeirantes Tanque Taquara Vagem Grande Vagem Pequena Vila Valqueire bem como os dois municípios Patigel Férez e Miguel Pereira no momento do leilão a Iguá conseguiu desembolsar 7 bilhões 286 mil para que ela pudesse durante 35 anos viver praticamente da tarifa que é cobrada do consumidor de água e esgoto naquela região de Jacarepaguá na época o governador afirmou que acaso não haja dinheiro para fazer o tratamento de todo o sistema lagunar que é da Barra da Tijuca incluído pelo bloco 2 esse que eu falei legal o estado entrará junto para tratar do sistema lagunar na Barra da Tijuca e por que que ele deu essa declaração ao governador porque essa empresa quando ela foi participar do edital para participar da concorrência deputado Sérgio Fernandes ela só colocou 250 milhões 250 milhões não dá nem para fazer casquinha nem cosquinha para não falar outras coisas para fazer resolver todo o problema lagunar de Jacarepaguá e da Barra aí o governador na época deu uma entrevista dizendo que as dificuldades que se tem que o governo do estado iria desembolsar um milhão de reais para ajudar a empresa que ganhou a concessão a IGUAR a resolver o problema lagunar ali da Lagoa da Barra da Tijuca e do Recreos Mandeirantes o que mais quis surpresa e hoje eu fiz essa indagação ao representante da IGUAR e ele não conseguiu responder é que o BNDES é acionista da IGUAR saneamento então isso me deixa preocupada porque o Banco de Desenvolvimento Desenvolvimento Social o BNDES é um banco importante de fomento agora ele é acionista da IGUAR e quem fez a modelagem segundo as informações que nós tivemos quem fez a modelagem do processo e a montagem do edital é o deputado Sérgio Magalhães Sérgio Fernandes foi sabe quem? Ah o BNDES ele elaborou o edital ajudou a fazer a modelagem e é acionista da IGUAR fiz essa pergunta a ele hoje eu perguntei será que não existe conflito de interesses o próprio BNDES sendo acionista da IGUAR fazer a modelagem e participar na elaboração da IGUAR e o rapaz não soube responder o nome dele é Lucas ele é diretor operacional e aí eu fiz fazer um retrospecto aqui na minha cabeça em 2019 a CEDAI teve um lucro líquido de 1 bilhão 2019 antes da concessão teve um lucro de 1 bilhão de reais desse lucro a empresa repassou 400 milhões para o governo do estado de forma de dividendos e outras coisas mais e ficou de investir no nosso sistema agora a gente se pergunta qual será o lucro das empresas privadas que operam o serviço? se pergunta quanto elas vão repassar para os acionistas e quanto vão investir de verdade para melhorar o serviço que é prestado à população e é nessa indagação que ocorreu a audiência pública dia de hoje e eu fiz uma série de perguntas aos representantes da IGUAR que é a concessionária que ganhou o leilão e também fiz a GENERSA que por equívoco que pareça nós aqui no parlamento a legislatura passada e na outra estávamos sempre atentos em melhorar os quadros da GENERSA que é a nossa agência reguladora de saneamento só que infelizmente por mais investimento que já foram realizados que eram 60 funcionários deputado Sérgio Fernandes agora são 145 funcionários vai ter concurso público a GENERSA e as pessoas que trabalham na GENERSA elas não estão preocupadas com o que está acontecendo na ponta com a nossa população que não tem água grita porque não tem água e não tem saneamento básico que o nosso esgoto ou fica jogado nas valas abertas nas comunidades de favela da periferia ou eles vão cair numa galinha de gaspuviais que vai parar no valão vai parar no rio e que vai parar parando ou na baía de Guanabara ou na baía de Sepitiba no caso de Jacarepaguá no complexo lagunar da baía de Jacarepaguá então fiz uma série de perguntas de representantes da IGUAR e a todo momento nós estamos fazendo os projetos já foram encaminhados para a INEA falta o licenciamento falei olha o ano de 2022 havia esse entendimento que o ano de 2022 seria o ano que seria ser feito o projeto macro de cada região de cada empresa que ganhou a concessão um pedaço da nossa antiga CEDAI que ela tivesse um ano para fazer o projeto macro e poder entender a realidade de cada área e automaticamente nesse primeiro ano que fizesse todo esse levantamento e que no segundo ano que é no caso de 2023 era já para dar início às obras por que eu digo dar início às obras porque por ser uma empresa privada ela não precisa estar regida pela lei 866 a lei de licitações ela pode contratar direto o serviço das empresas para fazerem rede de esgoto e rede de água e assim não fazem e ficam enrolando dizendo que estão analisando os projetos vão analisar os projetos até quando aí hoje eu fui taxativo e perguntei ao representante quando vai dar início às obras aí falou que de acordo com aquilo que foi levantado e que estamos aguardando o retorno das autorizações da INEA provavelmente até o final do ano então deputada Dani Monteiro deputado Sérgio nós ficamos dois anos vamos ficar dois anos sem fazer nada a concessão aconteceu as empresas estão o que? recebendo do contribuinte na sua conta e olha que ainda teve aumento que a Genesa deu bondosa junto com o governador de 11% da nossa tarifa de água e esgoto que ninguém teve um aumento de 11% mas a Genesa bondosa autorizou o aumento da nossa conta de água e esgoto então essas empresas ganharam a concessão isso quer seja da semana passada foi Águas do Rio que pega lá os municípios da Baixada Fluminense da região metropolitana e um pedaço da Zona Sul essa semana foi a área de Jacarepaguai da Barra mas a partir de Alferes que eu digo que é o morango do sorvete ali e semana que vem vai ser a mais saneamento e o que eu tenho observado em todas essas audiências é que todos os representantes quando vão para a reunião eles dizem estamos elaborando os projetos estamos aguardando a mesma morosidade que se indagava da CEDAI por não executar as obras e olha que a CEDAI ainda gerava lucro só que o lucro da CEDAI não era investido na CEDAI o lucro da CEDAI era investido aonde? era investido no caixa do Tesouro do Estado para fazer pagamento de outras questões mas não investimento na questão da rede de água com a palavra meu amigo deputado Sérgio Fernandes o som deputado Alucinha só fazer uma parte com relação a essas suas colocações é importante lembrar que os contratos de concessões firmado pelo governo do Estado só estabeleceu que após cinco anos seja feito o encontro para que se analise as metas que foram atingidas ou seja ao longo dos próximos cinco que já não são cinco porque um já foi a população fica à mercê nós ficamos aqui com essas respostas evasivas das concessionárias do estamos fazendo estamos preparando estamos analisando e vão se passar cinco anos para aí sim o governo do Estado analisar e verificar se as metas do contrato de concessão foram ou não atingidas e aí se chegar à conclusão que não foram a gente aqui pode afirmar que a nossa população ficou à mercê sem saneamento sem fornecimento de água por cinco anos porém a conta chega na hora certinha e quando não paga a água ela é cortada então eu acho que cabe a nós aqui no parlamento também fazer um estudo e estabelecer um debate se a gente não deve ter uma prestação de contas objetiva intermediária ao longo desse período estabelecido no contrato de concessão o que não pode é o parlamento e principalmente a população ficar sem água sem esgoto e sem qualquer posicionamento dessas concessionárias Obrigado Deputado Sérgio eu queria dizer a você o seguinte meu amigo o que hoje eu solicitei do diretor operacional da IGUA foi que ele apresentasse à Comissão de Saneamento Ambiental um cronograma físico e financeiro da execução das obras dessas 21 comunidades que ficaram de implementar ainda no decorrer dos primeiros anos do contrato só que acontece que no contrato é muito bonito mas quando você vai ver lá na prática a realidade é totalmente diferente a conta como a vossa excelência falou chega e chega a cara a população paga água e não tem água às vezes eu pago o esgoto o esgoto dela vai para lá no Rio ou vai para na Bahia de Guanabal de Sepitiba e a população se questiona para que então se privatizou a CEDAI qual o benefício que a população está tendo e eu coloco muito claro deputado Sérgio eu votei contra o processo de privatização da CEDAI porque eu já sabia que isso poderia acontecer porque as empresas não estão preocupadas com a qualidade de vida da população ou com a água se a população vai ter água ou não elas estão preocupadas em resolver a questão financeira do bolso aí quando o novo deputado coloca com razão no contrato que dura depois de cinco anos o Estado vai fazer o levantamento para ver se a universalização do sistema de garantia de água e esgoto chegou qual é o percentual 30, 40 até lá como é que a população fica passou o seu ano de 2022 nada aconteceu nós já estamos em 2023 só no final do ano é que ele ficou de dar resposta para saber se as obras vão iniciar ou não ainda indaguei o representante da Iguá falei olha não tem licitação é uma empresa privada ela pode contratar e executar o serviço e assim não faz e solicitei também eu acho importante ressaltar isso que às vezes o poder público municipal seja a prefeitura do Rio seja a prefeitura de qualquer outro município ela vai lá e faz a rede de esgoto e faz a rede de drenagem porque ela quer fazer o asfaltamento da rua então ela vai lá faz a água o esgoto a drenagem a galeria de iguais e o asfalto porque ela quer dar qualidade de vida para aquela população só que hoje quem teria que executar esse serviço são essas concessionárias elas que ganharam a concessão da água e esgoto e elas não estão fazendo então hoje eu indaguei o representante da iguais e falei olha vou fazer o levantamento de todas as obras que a prefeitura do Rio de Janeiro no caso já que é Jacarepaguá e Barra da Tijuca todos os investimentos que foram realizados pelo poder público municipal na área de água e esgoto porque está aqui no contrato o contrato está na minha mesa no contrato está bem claro de que a rede de água a rede de esgoto é de responsabilidade da concessionária caso a concessionária não execute o poder público tanto municipal no caso município local ou próprio estado que o estado também realiza a obra mas não com o dinheiro dele com o dinheiro da fonte do tesouro que seja ressarcido essa empresa vai ter que pagar as prefeituras ou a prefeitura que executar a obra e vai ter que pagar o estado se o estado fizer como faz às vezes logomarca obra no bairro tal infraestrutura o estado valenta com água esgoto tenta com tudo e aí na hora de cobrar quem cobra quem cobra é a concessionária ela que cobra ela se beneficia e a população não então falei nós vamos dar um basta nisso e chamei para roda na discussão da 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 Genesa que poxa não faz nada foi perguntar a Genesa vocês têm os dados quais são as comunidades hoje da periferia aqui no caso de Jacarepaguá que estão recebendo obra da prefeitura porque se estão recebendo obra da prefeitura a prefeitura não pode colocar água esgoto isso é responsabilidade da concessionária a gente não tem isso não depende que não é da competência da Genesa eu perguntei então o que é da competência da Genesa o deputado Léo Vieira colaborou com as minhas falas também fez várias críticas à Genesa que elas só ficam dentro do ar condicionado reclamam que não tem quadro e quando tem quadro como agora tem vai ter concurso não faz o seu dever de casa que deveria fazer de fiscalizar eu me recordo que na primeira reunião na primeira audiência pública que foi com a Águas do Rio eu perguntei à Genesa quais foram as notificações e quais foram as multas que foram aplicadas a essas concessionárias já que já tem um ano e meio nenhuma está tudo em trâmite de recurso agora a nossa população não deputada Dani Monteiro se não pagar água vai cortar água e uma outra questão que é mais complicada ainda eles estão colocando hidrômetro onde não tem rede de esgoto estão colocando hidrômetro onde não tem a água e na conta d'água lá vai ser lá a quantidade de metro cúbico de água é a mesma que você paga de esgoto e a população paga por um serviço que não é prestado chega a ser um absurdo e quando falaram em privatizar a CEDAI o discurso é do seguinte vamos melhorar o atendimento à população principalmente das periferias da Baixada com atendimento de água potável e de rede de esgoto muitos aqui concordaram e agora nós estamos nos deparando com a dura realidade e o mais triste deputado Sérgio Fernandes eu acho que o governo do estado ele pode investir sim um milhão de reais para resolver o problema lagunar das lagoas da Barra e de Jacarepaguá mas ele também poderia investir um milhão de reais para botar água em São João de Miriti para botar água em Belfor Roxo para tratar do saneamento básico de Mesquita poder também investir na Baixada Fluminense mas a questão lagunar Jacarepaguá Barra é vitrine né é uma área nobre então ali tem que ser resolvido a questão da água principalmente a questão do esgoto daquele complexo lagunar que é a lagoa Jacarepaguá e a lagoa da Barra então eu queria dizer isso que os deputados aqui da casa deveriam aqueles que tem oportunidade hoje eu chamei o deputado Cláudio Caeda para fazer parte da audiência pública de participar da audiência pública para discutir esse tema que é um tema fundamental porque todo mundo aqui é cobrado a maioria é cobrado que não tem água você é cobrado Sérgio não é cobrado que não tem água lá em Lajá está faltando água em Rocha Miranda está faltando água em Madureira como está faltando água em Campo Grande em Santo lugar falta água nós somos cobrados então depende do parlamento exercer o seu papel através das audiências públicas de entender como é que está funcionando esse processo de concessão dessas empresas que ganharam a concessão e ao mesmo tempo cobrar um cronograma que seja factível mas que a água tratada chegue na torneira do morador e o esgoto tratado também então são essas considerações que eu queria fazer a todos vocês e dizer que a próxima reunião vai ser na terça-feira que vem e quem vai estar presente é a mais saneamento que trata da questão da água da área da P5 e mais uma vez pedindo aos deputados que participem que são comissões que são importantíssimas educação é fundamental é, lutamos sempre pela questão que é fundamental que é o salário do professor o salário real do professor mas ora o pessoal da comissão de saúde tem que estar mais presente vou conversar com a gente essa comissão é fundamental esgoto tratado e água tratada melhora a qualidade de vida das pessoas evita as pessoas ficarem doentes então muito obrigado a todos vocês obrigado presidente Dani Monteiro vou passar aqui para você fazer uso da palavra obrigada deputada Lucinha sempre atuante e resiliente não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende os trabalhos e retornamos às 15 horas para a ordem do dia está suspendo a sessão